Bom dia a todos, pessoal. Estamos aqui na Avenida 2, na altura da Rua 55, no Jardim Atlântico em Taipuá Sul. Semana passada, passando aqui, nós vimos o pessoal aqui da Prefeitura fazendo, tentando, né, fazer o recapiamento aqui. Nós elogiamos, achamos que ia ser concluído o serviço, só que eles só fizeram um buraco e logo depois eles jogaram um monte de pedregulho enorme aqui. Isso aqui está muito perigoso, os carros estão passando aqui, as pedras estão voando aqui na calçada. Está cheio de pedra aqui na calçada, podendo acertar uma pessoa, uma criança que está indo para a escola. Se passar uma moto aqui, do jeito que está o buraco aqui, vai cair, vai se ferir feio. Então, pessoal, vamos dar um jeito, vamos acabar o serviço aqui antes que alguém se machuque. Aqui, Vera Lúcia da TV Itaipuá Sul, imagem de Beto Vítor. Aqui, Vera Lúcia da TV Itaipuá Sul